O que vocês fazem é que você tem labirintite na rua. Vamos rodar. Eu quero que falem uma palavrinha pro casal. Você que abriu a casa deliciosa. Eu sei que tem gente de longe, então vai ser revistado na saída. Estamos deliciosos. E sejam muito felizes. Vem falar uma coisinha bem gostarinha. Eu também, sogra. Cadê sogra? Sogra! É sogra, é sogra. A sogra entrou o casal. Então fala só. Você aceita esse relacionamento? Eu peguei um filho. Eu peguei um filho. Eu tinha 3 filhos pra fazer um filho. Eu quero que eles sejam muito felizes. Eu quero que eles sejam muito felizes. Eu quero que eles sejam muito felizes.